Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter Fridonat Aqui novamente realizando as quests aqui da HAL galera E hoje é dia de mais uma urgente quest, tá galera? Desta vez para nós subirmos do HR5 para o HR6 E bom galera, hoje vamos ter a participação especial do meu parceirão do canal JapaFox Do canal JapaFox MH O canal dele vai estar aí na descrição do vídeo, caso você queira ir lá Vai lá, acompanha o nosso parceiro JapaFox, que o cara é brabo demais Tem o nosso parceirão Regi Hunter, tem o DK, tem o Suzuki Games que são os parceirões Visite depois daqui o canal deles, que os caras manjam mesmo também de Monster Hunter Beleza galera? E novamente destacando aqui, as urgentes aqui, tá galera? Vão até o Xengaoren e o Akantro Dos dois hipnos G para cima vai estar na playlist principal aí do canal, tá? Nesse momento aqui eu já devo ter postado algum deles, tá galera? Algum episódio do DJ Hank, tá? Mas dependendo também do momento que você está assistindo Eu já devo ter completado 100% a série E sim também vai ter fatales, tá? Vou puxar aquele solo maravilhoso com os fatales, galera Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as K-Quests Primeira K-Quest, tá galera? A K-Quest de número 4 Essa Turros em T-Snow Acho que é assim essa porcaria como eu falo É a K-Quest de caçar os dois Blangongas aí, beleza? E a próxima K-Quest, tá galera? A K-Quest de número 7 A Red Shadow em T-Swap Land, tá galera? Que é a K-Quest de caçar o Red Queijo K-Quest de número 7 A nossa terceira K-Quest, tá galera? É a K-Quest de número 12 A T-Under O Antené Terror Que é a K-Quest de caçar o Grimpleciote aí No desert, tá de dia Beleza? K-Quest de número 12 Quarta K-Quest, tá? Essa Elimination de Rattalus, tá galera? K-Quest de número 16, né? E como eu já disse, né? A K-Quest de tá caçando aí o Rattalus E por último, tá galera? K-Quest de número 18 Quest de caçar o Bazarus No Volcano de dia, galera Terminando todas essas Quertzinhas aqui, tá galera? Você vai tá liberando novamente, cara É de novo Não tem pra onde você correr, cara Ah, Thiago, eu não gosto desse bicho Mas não tem pra onde tu correr, cara Low Rank Hague Rang Tanto Raul Como aqui na... Como na Vila, cara G-Rank Não tem como você fugir dele, galera Tigrex, cara E vamos encarar ele em dose dupla São dois Tigrex aí Pra você derrubar, galera Então, sem mais delongas Simbora pra caçada Começou, galera Já posso ir atrás do outro ali Então, vou pegar esse filha da mãe aqui Virou? Cegar ele aqui Que? Ah, tá de brincadeira Filha da mãe Até parece que não pegou minha flecha Botar aqui os equipamentos Como sempre Girou? Botar aqui a trap Estratégicamente Vamos lá Carregar um charge Combate aqui, né Já que essa GS é bastante dano elemental Então, simbora Então, simbora Simbora aqui pra trap Simbora carregar o charge Se o parceiro conseguir Tranquilizar o bicho aí na trap Vai ser de boa, hein Ui, caramba Para lá esse lindo Para lá esse lindo, cara Esse japa é muito doido, cara Esse japa aí é Carregar um level 2 aqui mesmo E dar uma escombadinha aqui Ah, se estunar agora também Vai ser muita alegria O que eu aconselho, cara Deixa flechado esses bichos aqui, tá Não brinca com eles, tá Que esses dois tigrex aqui Não é brincadeira não, tá Pode cercar o bicho Eu aconselho sempre Pegue esse aqui primeiro, tá E se tiver de 4, tá Um pega esse aqui E o outro pega o da área lá Pega o da outra área lá, tá Agora eu deixei para o canto da segurança Só que não deu Queda, caraca Esse japa é muito doido, cara Ainda mais de marreta Esse japa de marreta aí é É assassino Essa marreta de gatinho aí, bicho É potência, hein Opa Tomei, vou morrer Já avisei que vai dar merda isso Quase que eu vou pra vala agora Ah, sério Sério, pego pelo bug Sabia que ia ter morte, cara Sabia que ia ter morte, cara Esse bicho aqui é muito doido, cara Oxi Hora da vingança, cara Agora é hora da vingança Hoje a cinela vai cantar Nossa doida, agora eu vou me vingar Vingativo Sabia que eu ia pra vala uma hora dessa Então simbora aqui Tomar de novo aqui os bagulhete E levantar a cabeça E o japa é quase o próximo Calma aí, japa Tô chegando Japa, tô chegando Tô chegando pra Torar esse otário Vamos lá Toma a flecha Toma a flecha Não mandei sair da flecha Já vai morrer Não vai Só combar aqui, né Pronto Foi Assou O japa já deixou o bicho no Sentar o cacete aqui Tomei Tomei Filha da mãe Opa Ah, vai se lascar a bug É muita bugação Vamos tomar aqui o maxi posto logo Opa O que ele vai fazer? Caraca, doido Quase que eu tomo meu hit kill Opa 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 Quase que eu lasco meu hit kill, cara Toma cuidado, cara Que vocês viram que Brincar com essa criança aqui É dose E toma cuidado, cara Que é bugado demais Esse online aqui Pegar um charge aqui Antes de Começar a combação Começar a combar aqui, né Só os combos infinitos Cortar a cara pelo menos de um, né Cortar a cara de um pelo menos aqui Cortar a cara de um Eu acho que ele voltou normal, então Evitar morte Evitar morte é bom Pronto Como vocês viram, cara É muito atraso às vezes na flecha, cara Então Cuidado ao flechar o bicho E sempre pelo lado direito aqui Como eu falei Filho de rapariga Vamos lá Vamos lá Isso aqui já Isso aqui já vai pra vala Opa Voltou normal Vamos Tomar cuidado Ótimo Você viu o atraso aí Que as flechas dá Vamos nessa Derrubar ele logo aqui Ajudar o Ajudar o marreteiro Carregar a vida, cara Que aqui na raula Dá muito dano, cara Dá muito dano Se descuidar desse bicho aqui É É tenso Ah, cara Um ruim de ficar também No canto coelho também Ali é É o bug Vamos lá Aê Vou ficar desse outro lado aqui É perigoso, mas Vou ficar desse lado aqui Que é melhor do que Ficar ali no canto coelho, cara Que ficar fechado com tigrex Não é legal Não é legal Queda penoso Vamos carregar um chardzinho aqui logo Vamos lá Só meter porrada agora Tendo marreteiro na Atari Cara, é sempre bom Porque esse bicho aqui, tá É muito bom de marreta, cara Um marreteiro Na cara E um blade macho nas pernas É muito bom E eles estão vindo, galera Se preparem Porque esse bicho aqui Obrigado.